Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a vacina antifurto das motos, que virou um negócio muito procurado aqui no Brasil em função do aumento do roubo de motos depois da posse do Lula. É aquele negócio, né? O pessoal votou num cara que diz que pode roubar celular, que o ladrão tem que tomar uma cervejinha, então roubar não tem problema. É lógico que isso acaba estimulando esse tipo de coisa. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sigelman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, aquilo que eu falo pra vocês. O governo nunca entregou a segurança que ele promete entregar no final das contas. Toda vez, o governo sempre se justificou com essa ideia idiota do Thomas Hobbes lá atrás de que não, o ser humano é muito violento, então precisamos que o ser humano entregue um pouco da liberdade dele para o governo de forma que o governo possa aí dar segurança pra todo mundo e evitar brigas entre as pessoas e coisa e tal. Então essa é a justificativa original do governo, né? Que é justamente proteger a população da violência. Só que o governo é incapaz de fazer isso. E aí ele começa a arrumar desculpas pra roubar mais dinheiro, pra limitar mais a liberdade. Não, mas veja bem, a gente também tem que acabar com preconceito e com não sei o que lá e com a diferença salarial e nós vamos proteger os empregados dos patrões malvadões. Não, mas peraí, mas empregado e patrão, eles assinam um contrato voluntário, não tem que proteger ninguém de ninguém, não. Se o empregado não quer trabalhar praquele patrão, é só ele pedir demissão e ir embora, é trabalhar pra outro. Ninguém tá sendo violentado ali. Ah, não, mas o governo fica com essas histórias todas, né? Por quê? Porque ele quer evitar fazer o que ele deveria ter feito desde o início, que é garantir a segurança, né? Mas aqui no Brasil a gente teve um fenômeno ainda pior, que foi as pessoas votando num cara que disse que ia relaxar a questão da segurança, né? O Lula literalmente deixou isso claro. Falou que que maldade tem bater no garoto só porque roubou um celularzinho? Como é que pode? Não pode. O rapaz tem o direito de roubar o celularzinho pra tomar uma cervejinha depois. O cara literalmente falou isso na campanha política. E o pessoal foi lá e votou no sujeito, né? Vai fazer o quê, né? O resultado é o esperado. É lógico que isso tem um efeito psicológico na mente das pessoas. O pessoal chegou à conclusão de que tá liberado. O Lula falou e o pessoal votou no Lula. Basicamente votaram em aceitar esse tipo de estado da situação, né? Que pode roubar mesmo, que não tem problema nenhum e coisa e tal. Fazer o quê, né? Então o que a gente tem visto justamente nos primeiros meses de 2023 é um aumento enorme nos casos de violência, nos casos de roubo de carro, roubo de moto e coisa e tal. E vamos falar a verdade. A verdade é que roubo de moto já há muito tempo que não tem solução. Roubar a sua moto, meu amigo, sente e chora. Se você não tiver seguro e seguro de moto é caro pra caramba justamente por conta disso. Porque é difícil de recuperar, é difícil de impedir esse tipo de coisa. Então o que o pessoal faz é justamente sair pra soluções alternativas, né? Uma dessas soluções que eles fazem aqui é justamente a questão que eles chamam de vacina antifurto. Que é marcar as peças da moto todas com o número do chassi da moto de forma que fica mais difícil pro ladrão vender as peças, né? Vender a moto roubada, de vez em quando eles fazem isso também. Mas o mais lucrativo pros ladrões, tanto no caso de carro quanto no caso de moto, é pegar essa moto, desmontar tudo e vender as peças. Porque as peças é mais fácil de vender. Ele vende como equipamento independente e coisa e tal, como peça usada e coisa e tal. Consegue vender por um bom dinheiro porque a pessoa que compra nem sabe que aquilo ali vem de carro roubado, de moto roubada. Então é muito fácil nesse caso, né? Com essa vacina, como todas as peças estão marcadas com o número do chassi, fica difícil do ladrão vender as peças, ele prefere escolher outra moto, né? É uma lógica que é possível de ser usada, o pessoal tem feito esse tipo de coisa. A verdade é essa. Sempre foi assim. Esquece essa ideia de que o governo te dá segurança. O governo não tem segurança nenhuma. A polícia, o exército serve pra segurança do governo. Serve pra proteger os políticos, o pessoal que tá em cima. Você que se vira, meu amigo. Você que dá teu jeito na sua vida de garantir segurança pra você mesmo. O governo não tá nem aí pra você e nunca vai estar. Porque o seu papel nesse negócio é só pagar imposto. É só dar dinheiro pra essa máfia. Eles não tão nem aí pro que vai acontecer com você. E continua votando no Lula. Pra você ver onde é que vai dar esse negócio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.